Gente, quem que fez cocô na piscina? Tá frio aqui fora, tá? Eu que não. Tá frio? Gente, cagaram na minha piscina. Eu não consigo acreditar nisso. Gabriel, foi eu. Eu também também. O que foi? Deve ter sido esse aqui, ó. Ô, Bruna. Bruna, a gente acabou de encontrar um cocô dentro da piscina. O que você tá fazendo nadando aí? Ah, é, né? É que eu não tinha estrellado o meu biquíni novo. Aí eu tinha que usar a piscina um pouco. Estrear com bosta? É, estrear com bosta? Mas o cocô não dilui na água, né? Não tem problema. Ai, Maris! Nossa, gente, tá um cheiro tão ruim aqui. Eu quero saber quem aqui que cagou. Não fui eu. Deixa eu ver a sua cara. Deixa eu ver a sua cara. Gabriel, tira ela. Deixa eu ver a sua cara. Não fui eu. Gabriel, tira ela aqui. Você cagou na piscina. Foi você. Não, eu não tava. Mas talvez eu tenha feito um xixi. Ai, gente. Eu tô sentindo água quente sair de mim. É porque tá pingando água de mim. Sabe, será que eu mijei? Que é a água da piscina, ó. Nossa, Bruna. Água de mim ou é a água da piscina? Eu não sei. O que você acha de tomar um banho, né? Pra limpar o mijo. Mas é água de xixi. Mas tá saindo água. Às vezes, né? Enfim. 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 Calma aí que a gente tem um negócio mais importante aqui. Mas eu não sei se eu não consigo. Ai, gente é ruim. Tira essa menina logo. Ela não cala a boca e só fala merda. Ai, gente. Vamos amarra você, menina. É o que você faz na piscina e não quer sumir. Ah, quer cheirar aqui? É só porfa. Não. Deixa eu ver a sua cara, Maísa. Não fui eu e eu tenho nojo. Deixa eu ver a sua cara. Já viu. Você já passou por... Deixa eu ver a sua cara. Gabriel, você prestou atenção. Você tá rindo por quê? Não fui eu. Você tá rindo por quê? Foi ela. Você tá rindo? Você tá dando risada? Cabelo. Você tá tentando segurar a risada, mas você tá... Que foi? O Nicolas teve uma ideia boa. O quê? Você não prestou atenção no que ele falou? Não, eu tô aqui tentando achar quem caiu na piscina. Você não tem que ver o rosto. Tem que ver o bumbum. Cresce. Cresce. Alguém tá com a bunda suja? Não. Olha a bunda do amigo. Vê se a bunda do amigo tá suja, vai. Eu acho que você devia chamar o Pepe e pedir pra ele cheirar a bunda. Eu não caí. Não. Eu pisei em alguma coisa. Eu pisei em alguma coisa. Eu pisei em alguma coisa. Achei um braço de bolsa. Vira Bruna, vira. Vira você. Eu não tava na água. Gente, acho que vai ser mais difícil do que eu imaginava. Na hora do cocô não. Então vamos fazer o seguinte. Olha que fedor. Você da gangue. Você, o Tico e o Teco. E você. Eu quero conversar com vocês três. Quatro. Agora. Pra sala. Vai. Sobe. Sobe. Agora. Agora. Sobe. Sobe logo. Eu tenho certeza. Bruna. Eu acho que essas meninas aqui são as mais suspeitas, sabia? Sério? Você não viu? Elas recebendo balão de água, jogando balão de água nelas. Então acho que elas ficou putas e cagou na nossa piscina. Ai que nojo. Vamos lá conversar com elas. Tá frio, tá? Eu quero ir pra piscina. Eu também. Vou pegar o dinheiro de volta. Você quer voltar pra piscina? Pega ela. Leva ela pra piscina. Vai. Leva. 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 Após elas confessando. Tá. Gente. Eu quero a verdade aqui. Porque a gente não vai ficar bravo, tá? Porque cocô faz parte do meio ambiente. Cocô é bom. Cocô é adubo. Cocô é planta. Cocô faz nascer maçã na machinheira. Uva. Então a gente não vai ficar bravo. A gente sabe que vocês quiseram adubar a piscina pra ver se nascia um pé de piscina. Porque eles devem ter uma piscina na casa deles e eles cagaram pra usar de adubo, né? Ou drogada, né? Pelo amor de Deus. Qual a coisa que você fala? Não. Eu quero saber de coração quem pensou no meio ambiente e quis adubar. Vamos lá. Você é burra. Nossa. Ei. Não mexer. Não vai me defender. Gabriel. Ela não é burra, tá? Ela não é burra. Ela não é burra. Eu não bebi. Eu quero pegar duas. Eu não bebi, tá? Eu só penso no meio ambiente. Deixa eu cheirar sua boca. Pera aí. Pera aí. Deixa eu cheirar sua boca. Você bebeu água na piscina? Não. Você tem certeza? Ela tem bafo aqui. Se eu mentiroso, eu não tenho bafo. Mas é que você bebeu um pouquinho de água na piscina. A piscina tá meio fedida. Não. A única coisa que cheira um pouco mal é meu nariz depois que eu vou pere. Cheira meu nariz. Ai, pelo amor de Deus, irmão. Eu não quero cheirar seu nariz. Tá bom, menina. Chega, então. Eu acho aqui, Bruna. Como foi elas? É, ganimente. É, ganimente, mas... Elas não me chamaram de burra só porque eu falei da teoria do adubo. Mas a teoria do adubo é muito boa. É, bebê é muito boa a teoria do adubo. Elas iam adubar a piscina pra crescer um piscinão. Aí a gente chamaria de piscinão de Ramos. Olha só, a bosta já tem. Piscinão da Bruna e do Gabriel. Eu acho que foi a água da piscina que te deixou assim. Vamos jogar você embaixo no chuveiro gelado, tá? Vem cá. Não, melhor não. Para. Vamos lá, vamos lá. Estou perdendo bom. Vamos lá achar outras crianças. Crianças, vocês são organizadoras do evento. Calma, antes de você falar qualquer coisa, tá bom? Eu concordo com vocês tentarem ganhar o dinheirinho de vocês, certo? Afinal, trabalho é trabalho, não é mesmo? Só que, assim, né? A partir do momento que a gente deixa qualquer pessoa entrar na nossa casa, a gente tem que estar preparado pra qualquer coisa. E, gente, isso não é qualquer coisa. Isso é um cocôzão tarugão gigante. Vocês dão risada, gente? Mas vocês tem noção que a piscina agora tá inutilizável? Parece, sei lá, a piscina de Chernobyl. Vai ter limonada? Imagina, você acha bosta na limonada? Como que vende? Agora vocês têm uma piscina cheia... Pera aí, calma aí. Criança, deixa eu ver o que tá... Deixa eu ver o que tá acontecendo. Pinta! Ei! 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 Chega! O que que tá acontecendo? Nossa, Mami, que você é muito chato. Ele tá nos ossos. Agora não tá pra peixe. Ei! Ei! Pare de brigar vocês dois, hein? Os dois! Os dois! Me ajuda! Eu chamei alguém que vai resolver esse P.O. Ó quem tá aqui. O que que tá acontecendo? O que que tá rolando aqui? Ô, Ana! O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? O que que tá rolando? O que que tá rolando aqui? Seguinte, os moleque tão brigando... Jota, a gente tem uma situação aqui, alguém cagou na piscina, cara. Cagaram na piscina? Cagaram dentro da piscina. Um toroção desse tamanho, assim, marrom, cara. Tá desatadeira. Verde. Tá aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Essa é a brincadeira, ó. Ó o cocôzão. Credo, mano. Sério? Meu Deus. E outro tava lotado de gente. E quem foi? Pois é. Que que você tava brigando aí? Ele tava te acusando? Não. Que que você sabe? Eu sei que... Jota, vamos fazer. Que ele tá roubando o Luísa de mim. Vamos fazer, está? Peraí, peraí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu tô vendo aqui a situação um pouquinho. Roupando o Luísa de mim. Não é chapa, viu? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, a gente faz, né? Tá? É que agora tá rolando uma... E assim, quem que tá bicuda? Tá bicuda também? Não. Que que você tá com essa cara? Nada. Depois ela se foda. É? Nada. O que que tá fazendo? Tá, explica. O que 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 é? O que que tá pegando? Ai, esse moleque tá falando aí que a Yasmin é dele. Ah, a Elo é dele. Yasmin? Não. Você voltou pra falar. Oxi. Oxi, tá te confundindo. Peraí, 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 peraí. Oxi. Eu sou sustituível, hein, Eloísa? Não tô gostando disso, não, Jatinha. Ele, solta ele. Tá louco? O que que tá acontecendo? Esse moleque tá falando que a Eloísa é dele. Eu cheguei primeiro que você, moleque. Cê daí. Ó, ó, ó. Presta atenção. Breno, prea atenção. Que que vocês tem com a Eloísa? Ó, de verdade, primeira coisa. Ela não é feia. Calma aí, gente, calma aí. Gente, gente, peraí, calma. Gente, a gente tem um problema muito maior aqui. O Jota, ele vai ajudar a gente. Jota, quando alguém caga na piscina, como que a gente resolve esse tipo de problema? É crime cagar na piscina, né? De verdade, é crime. Isso aí é feio. Não é crime processual, mas é crime, é muito feio. É crime pra caramba isso daí. É pior que um crime. É pior que um crime cagar na piscina. Não. Foi você? Não foi eu. Foi você? Tá, beleza. O seguinte, a partir de agora... Nossa, você tá expandido aqui, cara. Da onde você apareceu? Meu Deus do céu. Seguinte, todo mundo ali na parede, por favor. De verdade. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Você vai também. Aquele cocô pode ser de um adulto. Vai. Você não tá com medo. Você não precisa. Meu Deus, Bruna Ana. Olha, deixa o tio trabalhar aqui. Tem que ter essa leçãozinha mesmo? É... Ela é bem fã. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É o seguinte. Todo mundo olhando pra mim. Sério. Papo sério agora. Você é o maior. Você sabe o que tá acontecendo. Você é a responsa de todos. Que que é rindo, Nicolas? Nicolas, você cagou na minha piscina, Nicolas? Nicolas, aquele cocô. Nicolas, aquele cocô parecia cocô de adulto, Nicolas. É um cocô dessa grossura, Nicolas. Eu tinha que emprestar o meu sofá. É, olha o cocô. O tamanho do cocô. Nicolas. Não é meu. Não é meu. É tamanho não se reta nada, Bonnie caga uns cocô assim. Papo sério. Bruna, a primeira coisa que eu quero falar com você. A primeira coisa que eu quero falar com você. Eu não tava nada. Meu filho, vem aqui pra ficar na sapatifaria. Eu libero ele pra você. Eu deixo ele o dia inteiro à sua disposição. Depois da escola ele vem e você... Mas não. Fica a filha da sapatilha. É você ou Gabriel? Mas como é que eu ia saber que iam cagar na piscina as meninas que aprontaram? Elas começaram a vender na sua piscina, liberar a entrada por cincão, pra arrecadar dinheiro pro material. Quando eu cheguei em casa eu tava cheio de gente, esse rolo todo. Mas na verdade você perdeu o controle da situação. Se cagaram na piscina porque eles respeitaram você e o Gabriel. Pois é. Com certeza. Que foi? Peraí, peraí, peraí. Que foi? Então, eu não quero acabar a festa, mas você já tinha. É... Eu já tinha. Não foi. Não foi. Não foi. Não. Não foi eu. Peraí. Não conta pra mim, mas da Mônica sim. Da Mônica sim. Como assim Mônica, que história é essa? Eu tava sentada ali brincando com a Elô e eu vi ele. Viu fazendo o que? Cocô. Sério? Não, mentira. Mas não foi isso que ele veio pra ele. Não foi eu. Não foi isso que eu te ensinei. Não foi isso que eu te ensinei. Então quem foi, Jotinha? Eu não sei. O que tá acontecendo? Ah, eu acho que eu sei o que tá acontecendo aqui. Peraí, eu acho que eu sei o que tá acontecendo aqui. Você ficou com ciúmes do Davi e você falou, não sei, ele pode brincar com a Elô na piscina. Ninguém pôde e ele cagou. Peraí, 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 peraí. Para tudo, para tudo. Ciúmes, Heloísa. O que que tá rolando? Heloísa, vem aqui. Heloísa? Vem aqui. Eu cheguei, eu cheguei e você tava bicuda. O que que tá rolando? Você apresenta pro Jota. Jota, a Heloísa e o Jotinha, eles se gostam, sabe? Mas a gente cuida, porque eles são muito criança pra qualquer coisa. Mas o Jotinha vive aqui por isso, sabe? Ele traz docinho, ele traz bala, ele traz doce, ele chama ela pro cinema. Ele traz flores também? É. Se bem que... E a Heloísa se faz o ciúme, Anta. Mas ela vive batendo nas meninas, ela vive batendo na Ana, porque ela tem ciúme do Jotinha. Ela nega, ela nega, mas não me olha pra esse cara não, gente. Gente, tô perdendo tudo isso aí, tô perdendo tudo isso. Meu, eu não tô acompanhando nada, juro, não tô acompanhando nada. Meu, pra você ter uma ideia, eu não tô nem inscrito teu, eu não tô acompanhando. Porque é muita correria, eu nem me inscrevo no seu canal, eu não tô acompanhando nada. Olha só. E eu tô por fora, gente. E eu tô por fora, gente. Nem se inscreveu no canal, juro. Nem me inscrevi no seu canal, juro. Então eu vou acompanhar se assistindo. O Jotinha não tem cara. Pera aí, então calma aí, calma aí, gente. Vamos voltar o ponto aqui do negócio aqui. E o cocô? É, e o cocô? Foi você e o cocô? Não, foi eu. Não, não, cara. Eu tô pegadinha. Eu tô pegadinha, eu te falo. Você tá pegando essa briga toda do Jotinha e do menino. Hum. Certo? E as meninas tão jogando no Jotinha. Acho que pode ter sido. Deixa eu ver de perto. Gabriel, pera aí, pera aí. Você tá rindo por quê? Você sabe de alguma coisa, né? Você sabe de alguma coisa. Não. Fala a verdade. Não. Fala a verdade. Não fui eu, não. Eu quero entrar na piscina, senão... Ó, eu vou pegadinha, eu acho que... Gente... Tá com água de bosta, acabou a piscina, foi tudo interditado. Pera aí, pera aí. Foi. Você puxa ele lá pro canto. Eu vou puxar o Jotinha pra cá. Ouve ele que eu ouço o meu filho. Tá bom. Beleza? Beleza. Sem aposação precoce, tá bom? Combinado. Depois a gente vai conversar com todos vocês. Vocês ficam aí. Eu vou embora pro meu filho. Você fica aí, por favor. Vocês ficam aí. Davi, vamos. Vai, 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 vai. Silvio. Davi, vamos. Vamos que eu quero conversar com você. E agora é um negócio muito sério, entendeu? Fico de coisa a cagar na piscina, gente. Será que foi o Jotinha? Eu não consigo acreditar que foi ele, não. De verdade. Fala a verdade. Você cagou na piscina? Não, não fui. Não fui eu. Você tem certeza? Tenho certeza. Não fui eu. Bruna? Não fui eu, não. Não, eu tô falando que foi você. Eu tô te perguntando. O que você acha? Ele nunca veio na nossa casa, né? Só nem escola. Pois é. Mas sabe o que eu tô achando? Eu acho que... Eu acho que ele não cagaria na piscina, não. Mas já o Jotinha, acho que ele tem algum motivo por trás disso. Sabe o que a gente faz agora? A gente espera e a gente vê o que o Jota descobriu. Vamos, vamos pra lá. Vamos pra lá, filho. Filho, seguinte. Muito feio o que aconteceu ali, tá? Muito feio mesmo. Me desagradou muito. Eu não esperava isso de você, tá bom? Isso são acusações gravíssimas e sérias, tá? Sem contar que eu cheguei aqui e me deparei com uma briga. O que que tá rolando? Fala pra mim. De verdade, foi você que fez cocô? Assim, ó... A gente é parceiro, nós é... Nós... Né? Você fecha comigo, né? E eu não... Porque eu não... Eu estranhei essa atitude sua. Fala. O que que aconteceu? Ó... O Davi, ele chegou aqui dando flor pra Heloísa e tentando agradar ela. Certo. Só que eu gosto da Heloísa e eu acho que ela gosta de mim. Então a Heloísa é minha. E esse menino tava forgando, tava querendo ficar só com ela. Aí eu vim, peguei um cocô do Pepo aqui e joguei do lado desse moleque chato pra... Quem que é Pepo? É o cachorro do Gabriel, daí eu joguei do lado desse menino pra ele sair da mansão mesmo. Então você quis incriminar ele? Sim. Hã? Uhum. Você quis incriminar ele? Pra ele sair dessa mansão e nunca mais voltar. Nossa, mas isso não é um filme bobo, não? Não. Hã? A Heloísa é minha e só minha. E quem que é essa Heloísa aí? Heloísa? É, quem que é ela? Tipo... O que que você viu nela? Ah, eu acho ela bonita e... E... Generosa também. Sério? Meu Deus do céu. Então a briga toda só porque o Piazinho lá tava dando em cima da Heloísa? Alguma coisa assim? Uhum. Meu Deus, mas que coisa, hein? Nossa, mas eu cheguei aqui e me deparei com essa situação. Meu Deus, eu fiquei... Fiquei... Horrorizado porque isso eu não esperava de ser você. Ah, tu nem ia. Ele é um talarico. Bati mesmo. Tá, vamos voltar pra ela aqui.